MÚSICA 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 Só o filme que a gente vai ver, entendeu? Mas esse velho é o próprio amplificador O encantamento amplifica a melodia MÚSICA Olha isso, ele raizgando tudo É um lutador de média distância previsível É claro que ele não quer que eu me aproxime Uma carteira É o que vou fazer com seu couro fedido de velho Meu Deus, olha o cara fala, velho Entendido Nishimiya, siga você também em direção a Shoko Tudo bem A Mei tá de olho na Miwa Nossa Depois desse episódio Eu vou fazer um pipizinho Alguém aqui dentro da escola Está colaborando com o mestre de maldições Parece que ele não tava errado Ué Eu podia jurar que tinha te cortado Um humano? Mestre de maldições? Esse é o meu problema Caralho Caralho, que foda Não é não? Sim! Muito foda Perfeita Perfeita Eu também A gente não tem nenhuma pessoa feia Até o velho lá é bonito, credo Então você tava me ouvindo Eu te dou cobertura Cuidado pra não cair no fogo cruzado Garota, eu vou cruzar a tua cara A cortina foi removida? Ah é? Mas não faz nem 30 minutos Fui! Qual era a dele? Eu, hein? Ora, ora, ora Eu já tô vendo uma ara incrível lá em cima Muito bem Por onde eu começo? Ué Pessoal dos cortes aí de react, viu? Se vocês cortarem de novo Eu virando os olhos Pra Itadori Pro Sukuna Pro Gojo Eu vou pegar o pescoço de vocês E vou fazer assim Entendeu? Não é pra fazer isso não Seus filhos da mãe Não Não vem com essa não Já tô avisando, viu? Ó Processar, viu? Eu vou processar Vou processar Não é pra fazer isso Não Não É sério Eu vou tomar vergonha, mano Me mandaram mensagem falando sobre isso É sério, não fazem isso, por favor Vou processar Vamos nem brincar A imitabilidade deve ser O Pocatelha Não mata Mano Tá bom, eu faço o que você quiser Eu faço o que você quiser O cara perto da Otahe me desapareceu Ele deve ter encontrado um jeito de fugir Então só falta aquele Ele é o outro que sabe fugir Tá um pouco longe do Yudi Mas paciência Acho que eu vou pegar pesado Amplificação de feitiço Azul Reversão de feitiço Vermelho Vou recuar Não sou arrogante a ponto de enfrentar o Satoru Gojo Vai se ferrar O que vocês estavam querendo aqui, hein? Isso é respeito, hein? Por que tá me parando? Não dê nem mais um passo Ou vai ser atingido também E agora? Passinho só Cara, que boa noite Ai, querida, senhora boa Puta que pariu Fora dos padrões como sempre Agora não dá pra saber se a maldição foi exorcizada Nossa, mano Ele é forte pra caralho Olha o que ele fez Tudo resolvidinho Por que você não coloca mais credito? Não, tá bom Porra, depois de tudo isso? Será que o Hanami está a salvo? Nossa missão foi concluída Graças a eles vão necessitar a gente fazer xixi Mas pelo menos a gente vai terminar jiu-jitsu hoje Mas eu preciso fazer xixi Tipo assim, urgentemente Senão eu vou fazer xixi na casa Não tô nem brincando Olé do Juju Salmo Olé do Juju Cachorro Cachorro ou gato? O que vocês preferem? Não, agora eu quero saber Tipo, o real Gente, na real Eu prefiro mil vezes gato Nossa, eu tenho Sou muito apaixonada por um gato Ou só se for um cachorro ou um gato Cachorro Obviamente Cachorro, eu acho Que? Eu prefiro muito mais gato Também Salmão A resposta é óbvio de volta Quero que eu vá de vocês Todo mundo aqui Me odeia Não é verdade? É É que só tinha duas opções Ah, esquece ele Ah, tadinho O cara tá entendo panda